Se você voltar Ficarei tão feliz Que vou chorar Você vai encontrar O que era seu Que eu deixei tudo em seu lugar Pra lhe mostrar Que sempre lhe amei Se você voltar Ficarei tão feliz Ao lhe deixar E apertar-lhe outra vez Nos braços meus Nosso amor vai reconexar E nunca mais Irá terminar Se você voltar Se você voltar Ficarei tão feliz Ficarei tão feliz Ao lhe deixar E apertar-lhe outra vez Nos braços meus Nosso amor vai reconexar E nunca mais Irá terminar Se você voltar E nunca mais Se você voltar Se você voltar Se você voltar Se você voltar